Seu bem, faça suas informações todas aí. Que história é essa de duas crianças, né? Dois pequenos aí serem assaltados num condomínio lá no Gama. Tá contigo. Tô sempre pronto, Glaucia Guimarães. Boa tarde a você, boa tarde a todo mundo que acompanha, o JL. Minha amiga, olha, esse assalto foi na última segunda-feira no condomínio Residencial Paraíso, né? Conhecido como Residencial Paraíso, que fica ali na Ponte Alta do Gama. O que aconteceu? Crianças, normal, estavam brincando ali na porta de casa por volta de 4 horas da tarde. Dá uma olhada nessas imagens, Glaucia. Quando esse homem aí de vermelho, a gente não sabe se ele é menor, se ele realmente é adulto. A Polícia Civil está investigando esse caso. Ele toma a bike e também o celular dessas duas crianças que estavam brincando ali nessa região. Ele ainda ameaça, finge pegar alguma coisa ali na cintura e depois foge levando essa bike. Agora, se você conhece, reconhece, sabe dessa região aí, que as imagens já estão circulando por todas as redes sociais, Facebook, Instagram. Se você ver, reconhecer, pronuncie, ligue 197. Que sacanagem, né, Glaucia? Roubar de crianças, um covarde como esse merece sim estar atrás das grades. E eu volto com você, minha amiga. E eu volto com você. É isso aí. Oi.